Agora é pra valer. Os jogadores trabalham a parte física e a parte técnica e tática. Todos estão de olho em uma só posição, a de titular na equipe do River. Agora vai começar o Pioiense, né? Dia 31, nós temos contra o Panaíba. E ano passado eu vi uma experiência enorme com todos os jogadores que estavam aqui, a maioria estão aqui agora. E isso eu vou levar pra mim e esse ano eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. Trabalho novo, recomeço. A gente todo mundo é buscar o espaço aí dentro do grupo, né? E a gente não é diferente, né? Trabalhar forte pra que a gente possa estar sempre entre os onze, né? Mas sempre respeitando aí os companheiros. Acho que o nosso ambiente é muito bom aqui dentro do clube e a gente vai dar o nosso máximo, né? Pra que esse ano a gente possa conquistar aí muitos objetivos aí para o clube. Os jogadores sabem que trabalhando forte e olhando as competições que vêm pela frente, como é o caso da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Piauiense e a Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco tem que ser grande. Um elenco que possa dar condições aos titulares e aos reservas. A gente já tem uma base aí montada, mas chegaram outros jogadores novos com qualidade. Aí vamos ver o que o professor vai, quem ele escolher. Eu acho que tem que estar apto pra começar. É uma temporada longa, é importante ter um elenco grande e de qualidade. Esperamos fazer uma grande temporada esse ano e conseguir os nossos objetivos. Se o trabalho é específico, o técnico Zé Teodoro fala que o elenco dele já está pronto pra iniciar os trabalhos técnicos, táticos e principalmente os amistosos. Vamos fazer um jogo treino e possivelmente tentar buscar um amistoso, né? Mas nós estamos no caminho, estamos evoluindo. O trabalho essa semana já vai ser um pouco mais de conjunto, na parte coletiva, na parte tática, na parte técnica. Então, a gente ouve uma evolução, um crescimento já nesses, praticamente, esses dez dias de trabalho. Dentro de campo, os jogadores trabalham forte, porque já sabem que acabou o período de brincadeiras e de férias. Agora o pensamento desses jogadores é serem titulares na equipe do River. E o técnico Zé Teodoro também sabe disso, porque vem pela frente várias competições, entre elas, Campeonato Piauense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil, o River conheceu seu adversário, será a equipe do Goiás. Copa do Brasil, ela vai ser realizada em março, mas a gente já, como já é de lá, já conhecemos o nosso adversário. E é um adversário difícil, mas não impossível de se passar na primeira fase. Então, a gente está conhecendo lá, a gente acompanha o futebol goiano. Há uma reformulação grande no Goiás, o Goiás caiu para a segunda divisão. Então, nós vamos tentar estudar o adversário, montar a estratégia certa dentro da Copa do Brasil e voltar a ter aí os resultados que nós tivemos em todos os mata-matas que nós participamos na Copa do Brasil. E quem sabe a gente pode começar bem aqui. Se o elenco do River está com 18 jogadores da temporada passada, um espera ter a posição de titular. Ele é o mais novo do elenco praticamente. O nome dele é Robinho. Espera brilhar com os olhos do técnico Zé Teodoro, porque quer ser titular e quer ter sua chance dentro da equipe do River. Tenho uma capacidade, tenho treinado bem, tenho me dedicado sempre nos treinamentos. Treinador, gostei dele, muito dele. Sempre incentiva a nós, todos nós, sempre busca do melhor, que todo mundo pode ser titular.